Mano, mataram o Homem de Ferro, galera! Ele tá simplesmente morto e aqui estão todos os suspeitos que podem ter feito esse crime, galera! E pra começar, eu acho que pode ter sido você, Coringa! Você é o único vilão daqui! Ha 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 ha! Não fui eu! Ha 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 ha! Me explica essa história um pouco melhor, Coringa! Senão eu vou ter que te levar preso pra delegacia da cidade! Não tem problema! Eu fujo da delegacia! Ha 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 ha! Pera aí! Então você tá se entregando? Tá dizendo que foi você mesmo? Ha 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 ha! Não fui eu! Olha só! Eu estava no posto de gasolina abastecendo meu carro! Ha 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 ha! Ah, legal! Vou botar 300 reais de combustível no meu Corvette! Maneiro, meu Corvette! Super tunadão! Deixa eu botar aqui o combustível! Ah, olha ali na frente! Parece que o Coringa comprou um Corvette! É o meu sonho de consumo! Mas, infelizmente, eu fali as indústrias de estar aqui e não tenho dinheiro pra comprar! Então, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse carro e se eu não posso ter um gênio bilionário, playboy, filantropo, ninguém pode! Toma essa, Coringa! Pera aí! Droga! Eu só te atropelei! Mas, agora, eu vou garantir a boa! Ai, ai! Se eu não posso ter um Corvette, ninguém pode! Nossa, mano! Que estranho! Um Homem de Ferro invejoso e falido! Da onde que eu vim que eu não sabia dessa? Mas, tá bom! O Homem de Ferro tá morto, então eu preciso que alguém se explique! Até porque ele não pode mais se explicar! Por que ele morreu? Então, quem foi que fez isso? Ah, Cucu Tata! Pera aí, bebezinha! Calma, desculpa! Eu não queria que você chorasse! Eu só tava brigando com eles! Mas, pera aí! Você é uma suspeita? Ah, Cucu Tata! Eu sou uma bebê tão indefesa! Eu não sei por que eu sou uma suspeita! Deve ter sido a polícia malvada que me botou! Ah, tadinha de você, bebê! É claro que não foi você que fez essa maldade com o Homem de Ferro! Eu fico me sentindo muito chateado por ela, gente! Ela é tão indefesa e tão bonitinha! Vamos dar uma olhada na próxima aqui, que talvez possa ter sido você, Mulher Rúquio! Ha, ha, ha! Esses adultos são os otários! Dizem, bucha logo! Pode ter sido você, porque você tá de biquíni! E eu sei que o Homem de Ferro ficava louco numa mulher de biquíni! Ai, até que você tem razão! Ele era bem ganado! Mas olha, eu estou de biquíni porque eu estava na praia pegando um sol! Ai, ai! Que sol gostoso! Essa praia tá maravilhosa! Como eu adoro uma prainha! Uh, lalá! Olha ali na frente! Eu consigo ver a Mulher Rúquio! Ela está belíssima! Peraí, tem um tarado me olhando! Homem de Ferro! O que você tá fazendo aqui, Homem de Ferro? Opa! Eu estava procurando um pedaço de lata que caiu da minha armadura! Ai, aqui não tem lata nenhuma não! Sai daqui, seu macho escroto! Ele tá desmaiado! Eu vou fugir daqui! Alguém, peraí! Você deu um soco nele? Levante as mãos! Você é uma grande suspeita! Esse soco pode ter matado ele! Deixa de ser burro! Ele é o Homem de Ferro! Você acha que ele iria morrer por causa de um soquinho? Ele estava respirando! Eu vi! Ah, muito estranho! Você foi a única que agrediu ele até agora! Mas e o seu amiguinho, o Hulk, hein Hulk? Você é grande o suficiente pra meter supapo no Homem de Ferro e matar ele! Hulk, você tem os músculos bem grandes o suficiente pra bater muito no Homem de Ferro até ele cair duro e morto no chão! Então, por favor, é melhor você me explicar! Por acaso foi você com esse seu tanguinho ou esse seu braço enorme? Ah, Hulk não machucar pessoas! Hulk ser bem! Hulk ser esmagador de vilão e bandido! Ah, Hulk, peraí! Você tá achando que essa sua historinha vai colar? É melhor você me explicar direito essa parada! Antes que eu atire radiação gama na sua cara! Então fala! Como foi a sua comunicação com o Homem de Ferro? Hulk estava no topo do prédio, olhando a vista linda! Ah, eu amo vista linda! Hulk adorar! Quando, de repente, vi o Homem de Ferro lá embaixo! Aí, Hulk! Desce aqui! Eu vou te mostrar a vista linda mais de perto! Hulk estava com medo, mas desceu mesmo assim e foi pra beiradinha, já que o Homem de Ferro mandou! Ah, Senhor Stark! É muito maneiro essa vista linda! Ah, bem bacana, Hulk! Hulk, agora o Homem de Ferro vai te mostrar como fazer uma manobra radical no ar! Pega a visão! É assim, ó! Ha, 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 ha! Nossa! Parece que ele caiu ali embaixo e foi de base! Ele deve ter desmaiado! Agora eu vou sair daqui voando! Hulk, então você tá me dizendo que o Homem de Ferro te trollou, cara! Toma, Hulk, você é muito burro! O que você tem de músculos, você não tem de cabeça! Eu não consigo... Nossa, desculpa, Homem-Aranha! Peraí, falando em você, Homem-Aranha, o que pode ter sido você também com esses seus superpoderes de aranha aí? Não, não foi eu! Veja bem, eu estava pilotando o meu novo quadriciclo! Uhul! Yes! This is my new quadriciclo! Eu te amo, quadriciclo! Eu te amo, quadriciclo! Ai, ai! Agora que eu terminei de usar o meu quadriciclo, eu posso ficar aqui com ele! Ele é muito legal! Ele é a melhor coisa da minha vida! Ah, olha lá! Aquele é o novo quadriciclo do Homem-Aranha! Eu vou fazer uma incrível brincadeira com ele! Eu comprei uma nova bazuca nas indústrias Stark! E eu vou fazer o primeiro teste beta no quadriciclo dele! Se explodir o Homem-Aranha é homem! Se não explodir, você já sabe! 3, 2, 1... Vai! Trolagem bem sucedida! Ele deve ter ficado com muita raiva! Entendi, Homem-Aranha! Mas, gente, peraí! Só pode ter sido, então, você, Pomini! Não, não fui eu! Foi a criancinha aqui do lado! Eu vi, eu vi! Ah, com o tatá, com o tatá! Eu sou muito fofinha! É verdade, Pomini! Ela é muito fofinha! Você acha que ela mataria o Homem de Ferro por quê? Ela matou o Homem de Ferro porque o Homem de Ferro não queria dar o presente de Natal pra ela! Oh-oh! Olha, foi assim! Vou te contar! Eu adoro praticar parkour pela cidade! Eu fico pulando de prédios em prédios, caindo, me divertindo, me machucando e melhorando! Só que eu estava no topo do prédio quando eu olhei na rua e eu vi exatamente as duas! O Homem de Ferro e a bebê! Ah! Olha só! O gudadá, o gudadá! Homem de Ferro, me dá presente de Natal? Vou te dar presente de Natal nenhum, criança feia! Quer saber? Isso não vai ficar assim! Eu vou pegar um carro e eu vou me vingar do Homem de Ferro! Ah, que... Toma essa, Homem de Ferro de jumbi! Nossa! O que é isso que eu matei, velho? Aí, ó! Bem feito, Otário! Tchau! Meu Deus, Homem, e você descobriu! Foi você, bebezinha! Mãos pro alto, porque você está presa em nome da lei! Galera, eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo! Se você gostou desse, você com certeza vai gostar do que está aparecendo na tela agora, aonde a gente descobre quem foi que matou Papai Noel aqui no GTA V! Um beijo, queijo! Até o próximo vídeo do canal Brick Girl! Tchau!